Você vai comprar móveis? Então eu vou te dar a super dica, continue espaço moveleiro, a quinta grande queima de estoque aqui, ó. Tudo com até 70% de desconto, é isso aí, dia 3 de janeiro, você tem que correr pra cá. E respeita você consumido aqui, vê no dia 2, comprou, ficou na fila, fez excelentes negócios, indique pros amigos, porque continue com muitos produtos, ó. Um sofá comum, dois metros e quarenta, super elegante, ó, o assento pré-espontado, maravilhoso, vários tecidos pra você escolher. Dois metros e quarenta, dois metros e vinte, um metro e oito, um metro e oito, um metro e oito. E almofada solta? Almofada solta, ó, prático, confortável, cabe em quatro pessoas, super confortável, você não acredita. Os dez primeiros vão comprar uma peça como essa, em outros tecidos que você pode escolher, por mil quatrocentos e noventa reais, mas só pros dez primeiros, então corre pra cá. Corre pra cá, você vai completar a sua casa, deixar a sua casa belíssima, com preço justíssimo, esse preço você pode rodar que você não vai encontrar. Vamos falar dessa mesa belíssima aqui? Maravilhosa, em resina, tem outras coisas que você pode escolher, preto, chocolate, uma resina colorida, uma variedade enorme, um metro e quarenta por um metro e quarenta. Ah, não cabe a quadrada na minha casa, eu faço retângulo lá pra você, eu quero a sua felicidade, eu quero a sua casa bonita. Dois por um, e oitenta por um, e sessenta por noventa, corre pra cá, porque os dez primeiros vão comprar uma mesa como essa, parece piada. Parece piada, quando? Um mil quatrocentos e noventa reais, pode rodar São Paulo, pode rodar o Brasil, que não tem com essa qualidade, esse detalhe aqui, ó, o tampo de almofada, é lindo, é maravilhoso, é espaço moveleiro, é tudo de bom. Bom, dia três de janeiro, corre pra cá, porque tem muito mais, tem sofás, tem poltronas, tem sala de estar, tem sala de jantar, casa completa. Casa completa, objetos de decoração, ó, tudo com até setenta por cento de desconto, ainda vai ganhar um projeto em 3D, onde você consegue visualizar sua casa pronta. Que é muito bacana isso. Financiamos em mais de vinte vezes, aceita o cartão ConstruCaro, cartão ConstruShop, tudo de bom na sua casa, dia três de janeiro, corre pra cá, ó, um home como esse aqui. Olha lá. Hack mais o painel. Completinho, Bruno? Não é o hackzinho, não. Não é qualquer coisa. Dois metros e setenta. Lindo na sua casa. Tem uma versão menor, com dois e quarenta, você não pode perder, porque dia três de janeiro, os dez primeiros, só os dez primeiros, dois mil trezentos e noventa reais. Os dez primeiros, dois mil trezentos e noventa reais. Tem muito mais pra sua casa. Sabe aonde? Aqui em Santana, pertinho de Guarulhos, ó, General Ataliba Leonel, mil cento e oitenta e nove, no telefone, dois nove sete oito, oito quatro zero oito, tem a loja do Morumbi, Giovanni Gronk, dois mil sete e cinco. Pensou em imóveis, dia três de janeiro, espaço imobiliário, quinta grande queima, corre pra cá, vem. É casa com o seu estilo, vem. É isso aí.